Bom, vamos ver aqui as funções básicas do Prezi, né? Quando você entrar no Prezi, basta você criar uma conta. Vou entrar no login aqui, vou entrar na minha conta. Bom, aqui na conta tem os seus Prezi, né? E aqui tem alguns Prezi populares que você pode copiar pra tua conta e fazer por cima deles, tá? Vamos criar um novo aqui, vou chamar de videoaula. Pode crescer na descrição, se quiser. Tá carregando. E daí aqui ele tem umas dicas aqui, né? Eu não vou mais ver essas dicas, mas quem quiser ver é legal pra quem tá começando. E daí aqui você dá um double clique em qualquer lugar pra começar. Então vamos criar aqui nesse quadrado uma ideia, por exemplo. Vamos colocar aqui teste. Teste, teste. E ele tem aqui três opções de como você escreve, né? Basicamente, se quiser botar um pontinho e tal, as coisas básicas assim. Dá um ok. E daí aqui que é legal, ó. Se clicar em cima, surge essa roda aqui. E basicamente essa roda faz três funções. Essa listrada do meio leva pra onde eu quero. Esse intermediário aumenta ou diminui o tamanho. E esse roda, tá? Então você roda e deixa como você quer. Se clicar nesse mais, você pode deletar, duplicar, trazer pra frente e pra trás, tá? Então basicamente todas as funções você trabalha aqui. Então esse aqui eu já vou deletar. E agora aqui tem as opções dessa roda aqui do trabalho. Então, por exemplo, o frame é quando você quer colocar um destaque, né? Então vamos colocar esse destaque tipo colchetes assim, tá? Então vamos ver aqui. Não ficou muito bom. Vamos aumentar ele. Não tô conseguindo fazer. Eu venho aqui no undo, ó. Desfazer. E clico aqui e faço de novo, ó. Vamos fazer maior. Ok? Então tem várias formas de destaque aqui que você pode escolher. Outra forma aqui é inserir, né? Você pode inserir formas aqui. Então tem as formas que são as flechinhas, por exemplo. Ou sublinhado ou até linhas, né? Tá? Ou eu posso inserir alguns arquivos, ó. Por exemplo, fotos, né? Vamos colocar uma foto qualquer aqui. Saiu uma foto. Não sei dando essa foto aqui, mas tudo bem. Aí coloca essa foto aqui. Você pode quiser girar um pouco ela e tal. E tá pronto o quadro, tá? Então, aí terminei de inserir o que eu quero. Clico aqui, ó. Daí eu volto pra essa bola grande aqui. E daí eu vou poder mexer aqui, ó. Eu clico com o botão da esquerda do mouse e posso levar ele pra onde eu quiser, tá? Aqui eu tenho o zoom, ó. Posso trazer ele pra dentro ou pra trás. Ou eu posso mexer na roda do mouse, que ele também faz o mesmo movimento. Então decidi que esse vai ser meu primeiro slide. Daí eu venho aqui em Path e Capturar Visão. Ele captura, tá? Então eu vou mexer aqui no scroll do mouse. Esse é o meu primeiro slide. E vou colocar um slide aqui mais pra baixo dele. E veja, ó. Quero que o slide seja mais profundo. Tá vendo? Tô indo pra mais fundo. Aí eu venho aqui e vamos inserir. Já vou inserir mais uma foto. Tá aqui a foto, tá? Então eu vou colocar ela aqui. Vamos aumentar a foto aqui. Vamos colocar umas formas aqui. Vamos supor que eu quero. Tá? Se quisesse ver isso aqui. E vou dizer que essa é o meu outro slide. Ok? Então você vê que ele já colocou o número 2 aqui. Tá? E agora o outro eu vou colocar mais... Mais profundo. Só que eu vou colocar ali dentro do primeiro quadro. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar ele aqui dentro, ó. Quero colocar ele aqui. Daí eu vou colocar um vídeo agora, tá? Então pra colocar vídeo, você pode colocar por aqui também, ó. Vídeos, tá? Mas não ficou muito legal quando eu tentei não. Mais fácil foi pelo YouTube. Então você vem aqui no YouTube. Aí você vai pegar um vídeo qualquer aqui, né? Então primeiro você teria que colocar o vídeo no YouTube, né? Esses são os vídeos meus que já estão no YouTube. Então você pega aqui esse endereço. Copia. E basta você dar um double click aqui. Aí você vem aqui. Cola. E ele já aparece automaticamente o vídeo, tá? Cliquei em cima dele. Vou aumentar. Vou deixar o vídeo meio torto assim, ó. Vou dar um show aqui, né? Um negócio. Certo? E daí eu vou dar uma capture view aqui. E daí ele já foi pra terceira. Tá? Vamos dizer que isso aqui seja a minha apresentação. Ela fica assim, ó. Daí aqui eu venho em sair. Quando eu saio ele já salva. Tá? Já tá salvando. E aqui tá a apresentação que ele tá carregando. Tá? Então a apresentação fica mais ou menos isso, ó. Você dá um play. Ele vai pro slide 2. E ele vai pro slide 3. Você pode voltar também. Tá? O que você pode fazer também é usar o full screen, né? Ó. Os dois. E slide 3. Pra rodar, só dá um play aqui no YouTube. Bom, vamos ver como é que a gente grava o formato. Que ele roda. Tá? Quando você apertar esse aqui, ele volta pro primeiro slide, independente da onde você estiver. Ok? Bem fácil de trabalhar. Todos eles ficam gravados aqui no Your Press. Tá vendo aqui a videoaula. Vale muito a pena usar essa ferramenta. E aí Vamos lá.